Olá para mais um dia do Advent of Code hoje o dia 23 e este dia 23 para dia 23 não foi absurdo não foi demasiado difícil e então estou bastante feliz de ter chegado à solução este dia difusão instável é basicamente finalmente encontramos o arvoredo das árvores e encontramos os elfos mas parece que não há árvores e e então temos que temos que fazer a plantação para o próximo ano os elfos acharam que nós temos colhido frutos estrela aleatórios suficientes e então vamos só fazer a plantação da próxima muda e então aquilo que nós temos como input é um mapa do estado atual do arvoredo em que cada ponto é um quadrado terra vazio e cada cardinal é um elfo então cada elfo tem a sua planta e eles vão se mover tem um processo para se afastar para para plantar essas árvores em lugares estratégicos eles não podem estar muito próximos uns dos outros então tem todo um algoritmo para se afastar para o ponto certo e então que aqueles precisam de fazer tem que eles fazem o processo em duas metades cada rodada isto vai tendo várias rodadas cada rodada tem duas partes a primeira certa parte o elfo verifica se as oito posições adjacentes a seguir portanto norte-souroeste de nordeste leeste sudeste e sudoeste se essas 8 posições se tiverem algum elfo então esse é o fica parado não se mês. Caso contrário, se houver algum elfo nas imediações, nas casas adjacentes, nos quadrados adjacentes, eles verificam as quatro direções por ordem. Primeiro, a direção para cima, que inclui estas três, a direção para baixo, que inclui estas três, a direção para a esquerda, que inclui estas três, e a direção para a direita, que inclui estas três posições. E então, se não houver nenhum elfo nas três posições acima, ele move-se para norte, se não houver nenhum nas três posições abaixo, ele move-se para sul, a mesma coisa para oeste e para leste. E essa é a primeira parte, em que se não houver, ele não se move, mas ele planeia mover-se para lá. Então, o elfo propõe mover-se para estas posições. É a primeira fase, então é a fase da proposta da movimentação. A segunda fase, a segunda metade da rodada, ele ele verifica se cada elfo vai mover-se para o seu quadrado de destino, se tiver sido o único a propor mover-se para aquela posição. Caso haja mais do que um a propor mover-se para lá, então nenhum elfo se move. E então, basicamente, isto é um jogo da vida, o Conway's Game of Life. A única coisa que temos de fazer é, ao fim de dez rodadas, temos que considerar o quadrado com a orientação norte, sul, leste, o retângulo, desculpem, que consegue, o retângulo mínimo que abarca todos os elfos, todas as posições, e nesse retângulo temos de contar quantos quadrados são vazios. E essa é a resposta à primeira parte. Então, isto é um Game of Life, em que basicamente o estado seguinte depende do estado anterior, em que cada posição, cada elemento da população segue uma série de regras bastante específicas. Então, o parse input, basicamente nós queremos um mapa de posição para apontador de posição. Esta posição, portanto, é a posição de cada elfo. Eu já vou falar o que é o apontador da posição, o ponteiro para outra posição, mas basicamente temos aqui um mapa de coordenadas de elfos, em que então processamos cada linha e cada coluna, ou seja, o y das linhas e o x das colunas, se ele for um cardinal, então adicionamos essa posição ao mapa. Adicionamos com um valor nil, mas como a chave está no mapa, ele conta como estando naquela posição. Isto é o parse input. Depois, para cada rodada, aquilo que nós vamos fazer, para cada uma das dez rodadas, é fazer a fase de plano, em que ele tem aqui um contador, que eu já vou mostrar o que é, e tem a fase de execução. A fase de plano, leva aqui com a coordenada i, porque me faltou mencionar isso no enunciado. Portanto, ele segue estas direções, primeiro norte, sul, oeste e leste, e depois, a cada rodada, ele troca qual é a primeira que ele considera. Portanto, no final da primeira rodada, a primeira direção é movida para o final da lista de direções, ou seja, ele na primeira vez considera esta ordem, na segunda, começa em sul, depois oeste, depois leste e depois norte, depois a terceira rodada, oeste, leste, norte, sul, e como tem esta parte, então, esta fase de plano, precisa ter em conta qual é a rodada que nós estamos. E então, tendo a rodada que nós estamos, são estas as direções, aquelas direções por esta ordem, se nós considerarmos depois o resto da divisão inteira pela rodada onde estamos, vamos conseguir, portanto, na rodada zero, vamos ter este eno primeiro, mas depois na rodada um, se virmos o resto da divisão inteira, vai ser a ordem um, dois, três, e depois zero. É para isso que serve aquela round. Depois, aquilo que nós precisamos, na fase de rodada, é processar o planejamento de cada elfo. Então, andamos aqui no range de elfos, que, lembrando, isto é apenas um mapa de posições. E então, primeiro, a primeira parte é verificamos se existe algum adjacente, para isso verificamos as posições menos um e mais um, portanto, as posições a cima e abaixo, obviamente, sem contar com a posição atual, em que o x e o y é igual a zero. Consideramos, então, esse x e y mais a posição do elfo, e vamos verificar se neste mapa ele existe ou não. Se existir, então, encontrar aqui um adjacente, e se não encontrar nenhum ponto adjacente, então, continuamos para o próximo elfo. Não precisamos de processar nada, porque ele não se vai mexer. Depois, caso contrário, caso haja algum elfo nas imediações, então, ele vai fazer este for, em cada uma das direções, das quatro direções que lá estão indexadas acima, eu vou considerar esta direção. E lembrando que esta direção é a soma do meu index atual, mais o round, dividido por 4. Então, é a forma que eu usei. Depois, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter umas variáveis auxiliares, com as posições a verificar e com a nova posição para onde vou, então, estas posições dependem da direção que eu estou a calcular. Para a direção norte, eu vou calcular aqui, portanto, para o y igual a menos 1, ou seja, a linha acima, vou considerar as posições x menos 1, x e x mais 1 do elfo, da posição do elfo. E a nova posição é, então, a posição a norte. A mesma coisa para as outras direções todas. E no final, eu verifico se existe alguma posição no mapa, portanto, para que eu dê uma destas posições auxiliares, no caso a norte, aquelas três posições acima, eu verifico se elas existem no mapa de elfos. Se nenhuma delas existir, então, eu faço update da posição do elfo para a nova posição. Portanto, a posição do elfo não. O apontador, aquele apontador que era nil, passa a deixar de ser nil e passa a ser. Qual é a posição que o elfo planeia ocupar? Além disso, eu guardo uma variável auxiliar, que é o mapa de posições para inteiros, em que eu adiciono mais 1 ao contador daquela posição. Ou seja, cada posição vai ter um contador. Se essa posição ainda não existe, ainda não está indexada no mapa, ela vai adicionar mais 1, ou seja, vai ser 0 mais 1. Caso já exista, ela vai só adicionar mais 1, então vamos passar a ter um contador de quantos elfos estão a apontar para aquela posição. E então, ou seja, se verificarmos que não existe nenhum elfo nas imediações da direção, então atualizamos o valor planeado e adicionamos esta variável auxiliar com os contadores das posições. E depois que retornamos. Então, temos aqui o planCounter, que é o contador das posições planeadas, e o elfo já tem incorporado para onde é que cada elfo tenciona ir. E então, fazemos a fase da execução. Nesta fase da execução, teremos aqui uma nova variável de estado, um novo mapa que vamos atualizar. E então, por cada elfo, lembrando que temos aqui o elfo e a sua nova posição planeada, se essa posição for diferente de nil, e porque, lembrando atrás, os elfos que não tinham ninguém nas suas imediações, não planearam nada, e então o seu plano é nil. Se não for nil, e se o contador para aquela posição for 1, então, esse elfo vai se mover para a nova posição, para a nova plan. Caso contrário, então o elfo mantém-se na mesma posição, então vamos adicionar ao novo estado, esta mesma posição do elfo, e adicionar com o valor de nil para fazer reset do plano de cada elfo. E então, temos um novo estado que é retornado e atualizamos esse novo estado. Ao fim de 10 rodadas, então, aquilo que nós precisamos de fazer é contar o número de quadrados vazios. para isso chamamos esta função, que verifica, então, quais são os limites, este boundary verifica qual é o y, o x mínimo, o x máximo, o y mínimo e o y máximo, fazendo assim, por cada elfo, ele verifica quais são as coordenadas mínimas e máximas. E, aquilo que fazemos de forma mais inteligente é, então, calcular aqui, temos um número de elfos e temos o tamanho do retângulo, ou seja, temos a área do retângulo. Se adicionarmos aqui mais um, temos, então, e multiplicarmos um lado pelo outro lado, temos a totalidade de quadrículas do retângulo e, subtraindo quantos elfos temos, temos, então, qual é o número de quadrículas vazias. E essa era a resposta à parte 1. Para a parte 2, felizmente, esta solução mostrou-se bastante adequada à parte 2, porque a única coisa que temos de fazer é, então, quantas rodadas precisamos de fazer até que todos os elfos estejam na sua posição final, ou seja, qual é a primeira rodada em que nenhum elfo se move. E, para fazer isso, a solução é toda igual, com exceção desta função, que eu chamei execute plan 2, que é exatamente igual, mas, na verdade, tenho aqui uma variável nova auxiliar, que é para contar se o elfo se moveu ou não. Portanto, ele chama exatamente tudo da mesma forma, mas ele retorna aqui um valor adicional, que é este contador de quantos elfos se moveram. E, então, considerando aqui este contador, se este contador for 0, então significa que eu tenho a minha solução, e passo aqui a minha solução, que é o índice mais 1, ou seja, se ele começou no índice 0, e se ele tivesse resolvido logo na primeira rodada, eu queria que ele me desse aqui 1. Portanto, devolvendo qual é o índice onde eu estou, tenho a solução para a parte 2. Esta foi a solução do dia 23. Para dia 23 foi um dia relativamente fácil, continuamos na fase dos problemas difíceis, mas tendo em conta dias 23, por exemplo, do ano passado, foi bastante mais difícil do que este. Da minha parte, obrigado. Se quiserem ver o código com mais detalhes, está no GitHub. Se conhecerem alguém que goste deste conteúdo, compartilhem e façam likes para que o conteúdo chegue a mais alguém que precise. Da minha parte é tudo e até ao próximo dia. Tchau!